Calil Gibran, o louco, 1918, você me pergunta como eu fiquei louco, foi assim que aconteceu, Um dia, muito antes dos deuses nascerem, acordei de um sono profundo e descobri que todas as minhas máscaras haviam sido roubadas, sim, as sete máscaras que eu tinha feito a mim mesmo, e que eu usava em sete vidas diferentes, corri sem máscara pelas ruas lotadas, gritando, Ladrões, ladrões, malditos ladrões, homens e mulheres riram de mim, e quando me viram, várias pessoas, cheias de horror, correram para se refugiar em suas casas, E quando cheguei à praça do mercado, um jovem, parado no telhado de sua casa, apontando para mim, gritou, Olha, eu não vou fazer isso, ele é louco Levantei a cabeça para ver quem estava gritando, e pela primeira vez o sol beijou meu rosto nu, e minha alma estava inflamada de amor pelo sol, e eu não queria mais ter máscaras, E como se eu estivesse em transe, eu gritei, abençoada, abençoados são os ladrões que roubaram minhas máscaras, Então eu me tornei um louco, e na minha loucura eu encontrei liberdade e segurança, a liberdade de solidão e a segurança de não sermos compreendidos, Porque aqueles que nos entendem escravizam uma parte do nosso ser, Mas não me deixe ser muito orgulhoso da minha segurança, nem mesmo o ladrão preso está a salvo de outro ladrão, Deus Nos dias da minha antiguidade mais remota, quando o primeiro tremor de fala chegou aos meus lábios, subi até a montanha sagrada e falei com Deus, dizendo Mestre, eu sou seu escravo, sua vontade esconde minha lei, e eu vou obedecê-lo para sempre e sempre, Mas Deus não me respondeu, e passou como uma tempestade poderosa, E mil anos depois eu voltei para a montanha sagrada, e falei novamente com Deus, dizendo Meu Criador, eu sou sua criatura, você me fez lama, e eu te devo tudo o que sou, E Deus não respondeu, passou por cerca de mil asas em voo apressado, E mil anos depois, subi a montanha sagrada novamente, e falei com Deus novamente, dizendo Pai, eu sou seu filho, sua piedade e seu amor me deram vida, e através do amor e adoração de você, herdei seu reino, Mas Deus não me respondeu, passou como a neblina que levanta um véu sobre as montanhas distantes, E mil anos depois, subi a montanha sagrada novamente, e invoquei a Deus novamente, dizendo-lhe Meu Deus, meu desejo supremo e minha realização, eu sou seu ontem e você é meu amanhã, Eu sou sua raiz na terra e você é minha flor no céu, juntos vamos crescer diante da face do sol, E Deus se inclinou para mim, e sussurrou palavras doces no meu ouvido, E como o mar, que abraça o córrego que corre até ele, Deus me abraçou, E quando fui para as planícies, e para os vales eu vi que Deus também estava lá, Meu amigo, meu amigo, não sou o que pareço, Minha aparência exterior não é nada além de um terno que eu uso, Um terno feito com cuidado, o que me protege de suas perguntas, e você, da minha negligência, O eu que está em mim, meu amigo, habita na casa do silêncio, e lá permanecerá para sempre, Despercebido, inacessível, Eu não quero que você acredite no que eu digo ou confie no que eu faço, Pois minhas palavras não são nada além de seus próprios pensamentos, Feitos de som, e minhas ações são suas próprias esperanças em ação, Quando você diz, o vento sapra para o leste, eu digo, sim, ele sempre sapra para o leste, Pois eu não quero que você saiba então que minha mente não habita no vento, mas no mar Você não pode compreender meus pensamentos navegantes, nem estou interessado em você compreendê-los Prefiro ser solar no mar Quando é a luz do dia para você, meu amigo, é noite para mim, No entanto, mesmo assim eu falo da luz do dia que dança nas montanhas, E da sombra roxa que faz o seu caminho através do vale, Pois você não pode ouvir as músicas da minha escuridão, Nem você pode ver minhas asas batendo contra as estrelas, E eu não estou interessado em que você ouve ou ver o que está acontecendo em mim, Prefiro ficar sozinho com a noite Quando você sobe para o seu céu eu disso no meu inferno E ainda assim você me chama através do abismo intransitável que nos separa, companheiro Camarada E eu respondo Camarada, porque eu não quero que você veja o meu inferno As chamas cegariam você, e a fumaça te afogaria E eu gosto do meu inferno, eu o amo a ponto de não deixar você visitá-lo Prefiro ficar sozinho no meu inferno Você ama verdade, beleza e justiça, e eu, por prazer, digo que está tudo bem, e eu finjo amar essas coisas Mas no fundo do meu coração eu rio do seu amor por essas entidades No entanto, eu não deixo você ver a minha risada, eu prefiro rir sozinho Meu amigo, você é bom, discreto e sensível, além disso, você é perfeito E eu, por sua vez, falo com você sensatamente e discretamente, mas Eu sou louco Eu só mascarar minha loucura Prefiro ser louco, sozinho Meu amigo, você não é meu amigo Mas como você faz eles entenderem Meu caminho não é seu, e ainda assim caminhamos juntos, de mãos dadas O espantalho Você deve estar cansado de ficar parado neste campo solitário, eu disse a um espantalho A alegria de assustar é profunda e duradoura, eu nunca me canso, ele me disse Depois de um minuto de reflexão, eu disse É verdade Pois eu também conheci essa felicidade Só aqueles que estão cheios de palha podem conhecê-la, ele me disse Então, eu me afastei do espantalho, sem saber se ele tinha me elogiado ou me minimizado Um ano se passou, durante o qual o espantalho se tornou filósofo E quando passei por ele de novo, vi que dois corvos tinham aninhado debaixo do chapéu Sonâmbulos Na minha cidade natal vivia uma mulher e sua filha, que caminhavam dormindo Uma noite, enquanto o silêncio envolvia o mundo A mulher e sua filha caminhavam dormindo até se reunirem no jardim envoltos em um véu de neblina E a mãe falou primeiro Até que enfim Ele disse Finalmente posso lhe dizer, meu inimigo Para você, que destruiu minha juventude e que viveram construindo sua vida nas minhas ruínas Eu quero te matar Então a filha falou, nestes termos Oh, odiosa, egoísta e velha Você fica entre mim e meu ego livre Você gostaria que minha vida fosse um eco de sua própria vida murada Você queria estar morto Naquele momento, o galo cantou, e ambas as mulheres acordarão É você, tesouro A mãe disse gentilmente Sim, eu não sei o que fazer Sou eu, querida mãe Respondeu a filha com a mesma bondade O cão sábio Um dia, um cão sábio passou por um grupo de gatos E vendo o cachorro que os gatos pareciam estar absortos Conversando uns com os outros E que eles não notaram sua presença Ele parou para ouvir o que eles disseram Ele então se levantou, grave e circunspecto Um gato grande, observou seus companheiros Irmãos, disse ele, oram E quando você orou de novo e de novo E orou novamente Sem dúvida os ratos vão chover do céu Ouvindo-o, o cão riu interiormente E se afastou dos gatos, dizendo Felino ou cegos e tolos Não está escrito E eu nem sempre soube disso E meus pais antes de mim Que o que chove quando levantamos para o céu Suplicas e orações são ossos E não ratos Os dois eremitas Em uma montanha distante Viviam dois eremitas Que adoravam a Deus e se amavam Os dois eremitas Possuíam um escudo de lama Que constituía sua única posse Um dia Um espírito maligno Entrou no coração do eremita mais velho Que foi ver o mais novo Vivemos juntos por muito tempo Disse ele Chegou a hora de se separar Portanto Vamos dividir nossas posses Ouvindo isso O eremita mais jovem ficou triste Meu irmão Ele disse Sinto muito que você tenha que me deixar Mas se você precisa sair Que assim seja E ele atravessou o escudo de lama E ele deu-o ao seu companheiro Dizendo Não podemos distribuí-lo Irmão Que seja para você Eu não aceito sua caridade Respondeu o outro Não aceitarei nada além do que me pertence Temos que quebrá-lo Temos que quebrá-lo O jovem argumentou Se quebrarmos o escudo De que adiantará você ou eu Se quiser Proponho que joguemos por sorte Mas o eremita persistiu em seus esforços Só levarei o que na justiça me corresponde E não confiarei o escudo ou meus direitos à sorte O escudo deve estar quebrado O eremita mais jovem Vendo que nenhuma razão estava saindo Disse Ok Se este é o seu desejo E se você se recusar a aceitar o escudo Vamos quebrá-lo e distribuí-lo E então o rosto do eremita mais velho Quebrou de raiva E ele gritou Maldito underscore covarde Você não se atreve a lutar Ei De dar e receber Era uma vez um homem que possuía um vale inteiro cheio de agulhas E um dia A mãe de Jesus veio até aquele homem e disse Meu amigo O roupão do meu filho estava rasgado E eu tenho que consertar antes que ele saia para o templo Quer me dar uma de suas agulhas Mas em vez de lhe dar a agulha Aquele homem fez um discurso acadêmico sobre dar e receber Para que Maria repetisse para seu filho antes que ele partisse para o templo Os Sete Egos Na hora mais tranquila da noite Enquanto eu estava deitado e cochilando Meus sete egos sentaram-se em uma roda para conversar em sussurros Nestes termos Primeiro ego Eu vivi aqui, neste louco, todos esses anos E eu não fiz nada além de renovar suas tristezas de dia e reacender sua tristeza à noite Não suporto mais meu destino e me rebelo Segundo ego Irmão, seu destino é melhor que o meu Porque eu tive que ser o ego alegre deste louco Eu rio quando ele está alegre e canta suas horas de felicidade E com os pés alados ele dá seus pensamentos mais alegras Sou eu quem se rebela contra uma existência tão cansativa Terceiro ego E o que você diz sobre mim O ego picado pelo amor O chá flamejante da paixão selvagem e desejos fantásticos É o ego doente de amor que deve se rebelar contra este louco Quarto ego O mais miserável de todos vocês sou eu Porque eu só tive sorte de odiar e desejos destrutivos Eu, o ego tempestuoso Eu, o ego tempestuoso, aquele que nasceu nas cavernas negras do inferno Sou o que tem mais direito de protestar por servir este louco Quinto ego Não, eu sou, o ego pensante O ego da imaginação, aquele que sofre fome e sede Aquele condenado a vagar incansavelmente em busca do desconhecido e do não criado Sou eu, e não você, que tem o maior direito de se rebelar Sexto ego, e eu, o ego que funciona O trabalhador sobrecarregado que com as mãos do paciente e olhar ansioso está modelando os dias em imagens e está dando aos elementos sem forma contornos novos e eternos Sou eu, o solitário, que tenho mais motivos para me rebelar contra este louco inquieto Sétimo ego Que estranho que todos vocês se rebelem contra este homem por terem a cada um de vocês uma missão prescrita com antecedência Ah! Como eu gostaria de ser um de vocês, um ego com um propósito e um destino marcado Mas não, não tenho um propósito fixo, sou o ego que não nada Aquele que se senta no espaço mudo e vazio que não é espaço e no tempo que não é tempo Enquanto você se esforça para recriar-se na vida Digam-me, vizinhos, quem deve se rebelar, você ou eu? Quando o sétimo ego terminou de falar, os outros seis olharam para ele com pena, mas não disse mais nada E à medida que a noite se aprofundava, um após o outro eles foram dormir, cheios de uma nova e feliz resignação Apenas o sétimo ego permaneceu acordado, olhando e vendo um vislumbre do nada, que está por trás de todas as coisas A guerra Uma noite, houve uma festa no palácio, e um homem veio para prostrar-se diante do príncipe Todos os convidados olharam para o recém-chegado, e viram que ele estava faltando um olho, é a tomada vazia estava sangrando E o príncipe perguntou a esse homem O que aconteceu com você? Príncipe Minha profissão é ser um ladrão, e esta noite, como não há lua, fui roubar a loja do Cambiriano Mas quando subi e atravessei a janela cometi um erro, e entrei na tenda do tecelão E no escuro eu me deparei com o tear do tecelão, e perdi um olho E agora, ó príncipe, peço justiça contra o tecelão O príncipe trouxe o tecelão e, quando chegou ao palácio, o soberano decretou que um olho fosse esvaziado Ó príncipe, disse o tecelão, o decreto é justo Não estou reclamando que tiraram meu olho No entanto, ai de mim, eu precisava de ambos os olhos para ver ambos os lados do tecido que eu faço Mas eu tenho um vizinho de comerciante sapateiro, que tem ambos os olhos saudáveis, e em seu trabalho ele não precisa de ambos os olhos O príncipe então, enviou para o sapateiro E ele veio, e eles tiraram um olho E a justiça foi feita A raposa Ao amanhecer, uma raposa olhou para sua sombra, e disse para si mesma Hoje eu vou ter um camelo para o almoço E ele passou a manhã inteira procurando camelos Mas ao meio dia ele olhou para sua sombra novamente, e disse a si mesmo, bem Vou me contentar com um rato O sábio rei Era uma vez, na distante cidade de Virani, havia um rei que governava seus súditos com poder e sabedoria E eles o temiam pelo seu poder, e o amavam por sua sabedoria Havia também um poço de água fresca e cristalina, a partir do qual todos os habitantes bebiam, mesmo o rei e seus cortesãos, pois era o único poço na cidade Uma noite, quando tudo estava calmo, uma bruxa entrou na cidade e derramou sete gotas de um líquido misterioso no poço, enquanto dizia A partir deste momento, quem beber dessa água vai enlouquecer Na manhã seguinte, todos os habitantes do reino, exceto o rei e seu grande camareiro, beberão do poço e enlouquecerão, assim como a bruxa previu E naquele dia, nas ruas estreitas e no mercado, as pessoas estavam apenas sussurrando O rei é louco Nosso rei e seu grande camareiro perderam a cabeça Não podemos permitir-nos ser governados por um rei louco, devemos destroná-lo Naquela noite, o rei ordenou que uma grande taça dourada fosse preenchida com a água do poço E quando foi levado, o soberano bebeu e passou a taça para seu grande camareiro Para que ele também bebesse E havia grande alegria na distante cidade de Virani, pois o rei e o grande camareiro tinham voltado aos seus sentidos Ambição Uma vez três homens se sentaram à mesa de uma taverna Um deles era um tecelão, o outro um carpinteiro e o terceiro um coveiro Hoje vendi uma fina mortalha de linho em duas moedas de ouro, disse o tecelão E eu, disse o carpinteiro, vendi meu melhor caixão Além do vinho, traga-nos um assado suculento Eu só cavei uma sepultura, disse o coveiro, mas meu mestre me pagou o dobro Que eles também nos trazem bolos de mel E durante toda aquela noite houve grande movimento na taverna, como os três amigos muitas vezes pediam mais vinho, carne e bolos E eles estavam muito felizes E o dono da taverna esfregou as mãos, sorrindo para sua esposa, para os convidados gastos esplendidamente Quando os três amigos deixaram a taverna, a lua já estava no alto E quando os três amigos deixaram a taverna, a lua já estava no alto E os três estavam andando feliz cantando e gritando O Taverkeper e sua esposa parados na porta da taverna, olhou satisfeito para seus convidados Ah, não? Que cavaleiros de narussos e alegras! A mulher exclamou Eu gostaria que eles nos trouxessem sorte e todos os dias era assim Nosso filho não teria que trabalhar como um guardião da taverna Nem teria que trabalhar tão duro Poderíamos dar-lhe uma boa educação, para que ele fosse um padre O novo prazer Ontem à noite eu inventei um novo prazer E eu estava prestes a experimentá-lo pela primeira vez Quando um anjo e um demônio correram para minha casa Ambos se encontraram na minha porta e contestou sobre o meu prazer recém-criado Um dos dois gritou É um pecado E o outro, no mesmo tom assegurado É uma virtude A outra língua Três dias depois que eu nasci, enquanto eu estava deitada no meu berço forrado de seda Olhando com espanto para o novo mundo ao meu redor Minha mãe disse à minha enfermeira molhada Como está meu filho? Muito bem, senhora Minha enfermeira molhada respondeu Eu o alimentei três vezes E nunca vi uma criança tão alegre Não importa o quão terno ele seja E eu estava indignado E eu chorei, exclamando Não é verdade, mãe Porque minha cama é dura O leite que eu chupei é amargo E o cheiro do peito é desagradável para o meu nariz E eu sou muito miserável Mas minha mãe não me entendia Nem a enfermeira molhada Para a língua em que eu tinha falado era o do mundo de onde eu vim E quando fiz 21 dias Enquanto estava sendo batizado O padre disse à minha mãe Você deve ser muito feliz, senhora Que seu filho nasceu um cristão Fiquei muito surpreso ao ouvir isso E disse ao padre Nesse caso, sua mãe não está no céu Ela deve ser muito infeliz Porque você não nasceu cristã Mas o padre também não entendia a minha língua E sete luas depois Um dia, um vidente olhou para mim E disse à minha mãe Seu filho será um estadista E um grande líder de homens É falso Eu gritei Essa é uma falsa profecia Porque eu serei um músico E nada além de um músico E mesmo naquela ocasião E quando eu tinha essa idade Eles entendiam a minha língua O que me surpreendeu muito E depois de 33 anos Durante os quais minha mãe Minha enfermeira molhada E o padre A sombra de Deus Protegem seus espíritos Já morreram Apenas o cartomante sobrevive Ontem eu o vi perto Da entrada do templo E enquanto estávamos conversando Ele me disse Eu sempre soube Eu sempre soube que você seria um músico Que você se tornaria um grande músico Você era muito jovem Quando eu profetizou seu futuro E eu acreditei nele Porque agora eu também esqueci a língua Daquele outro mundo O Granada Uma vez Enquanto eu estava vivendo No coração de uma romã Eu ouvi uma semente dizer Algum dia eu me tornarei uma árvore E o vento cantará em meus galhos E o sol dançará nas minhas folhas E eu serei forte e bonita Em todas as estações Em seguida Outra semente falou E disse Quando eu era jovem Como você agora Eu pensei assim também Mas agora que posso pesar melhor Todas as coisas Vejo que minhas esperanças eram em vão E uma terceira semente foi expressa assim Não vejo nada em nós Que prometa um futuro tão brilhante E uma quarta semente disse Mas como nossa vida seria ridícula Sem a promessa de um futuro melhor A quinta semente opinou Porque disputar sobre o que seremos Se nem sabemos o que somos Mas a sexta semente respondeu O que quer que sejamos Sempre seremos E a sétima semente comentou Eu tenho uma ideia muito clara Sobre como as coisas serão no futuro Mas eu não posso colocá-lo em palavras E então ele falou Uma oitava semente E uma nona E depois uma décima E depois muitas Até que todos eles falaram De uma vez E eu não conseguia distinguir Nada do que todas aquelas vozes Estavam dizendo Então, no mesmo dia Eu me mudei para o coração De um coínos Onde as sementes são escassas E quase mudas As duas gaiolas No jardim do meu pai Há duas gaiolas Em um deles está fechado um leão Que os escravos do meu pai Trouxe do deserto de Ninavá Nas outras vidas Um pardal que não canta Ao amanhecer Todos os dias O pardal diz ao leão Bom dia Irmão prisioneiro As três formigas Três formigas foram encontradas No nariz de um homem Que estava deitado ao sol E depois de cumprimentar Cada formiga Da maneira e maneira De sua própria tribo Eles pararam lá Para falar Essas colinas E essas planícies Disse a primeira formiga São as mais secas Que eu já vi Procurei o dia todo Por grãos E não encontrei nada Eu também não encontrei nada Disse a segunda formiga Embora tenha visitado Todos os esconderijos Isto é Suponho O que meu povo Chama de terra suave Onde nada cresce Meus amigos Disse a terceira formiga Levantando nossas cabeças Estamos agora De pé no nariz Da formiga suprema A poderosa e infinita formiga Cujo corpo é tão grande Que não podemos vê-la Cuja sombra é tão vasta Que não podemos abranger Cuja voz é tão poderosa Que não podemos ouvi-la E esta formiga É onipresente No final da terceira formiga Para dizer isso Os outros dois olharam Um para o outro E riu Naquele momento O homem se moveu E em seu sonho Levantou a mão Para coçar o nariz E esmagou as três formigas O coveiro Uma vez Enquanto eu estava Enterrando um dos meus egos O coveiro veio até mim Para me dizer De todos aqueles Que vem aqui Para enterrar Seus egos mortos Só você é legal Comigo Você me lisonjeia muito Eu respondi Mas porque eu te inspiro Tanta simpatia Porque todos eles Vêm aqui chorando Respondeu o coveiro E eles saem chorando Só você chega rindo E você sai rindo Toda vez Nos degraus do templo Ontem à tarde Na escadaria de mármore do templo Vi uma mulher sentada Entre duas Uma das bochechas da mulher Estava pálida E a outra Corada A cidade abençoada Eu era muito jovem Quando me disseram Que em uma certa cidade Todos os seus habitantes Viviam com apego Às escrituras E eu disse Para mim mesmo Vou procurar Aquela cidade E a santidade Que é encontrada Nela E aquela cidade Estava muito longe Da minha terra natal Eu juntei Uma grande quantidade De suprimentos Para a viagem E parti para a estrada Depois de 40 dias De caminhada Eu vi a cidade A distância E no dia seguinte Eu entrei nela Mas Oh surpresa Eu vi que todos Os habitantes Daquela cidade Tinham apenas Um olho E uma mão Fiquei muito Espantado Com isso E disse A mim mesmo Porque os habitantes Desta cidade Sagrada Terão apenas Um olho E apenas Uma mão Então Eu vi que eles Também Estavam espantados Pois eles Ficaram espantados Que eu tinha Duas mãos E dois olhos E enquanto Falavam um Com o outro E comentavam Sobre minha Aparência Eu perguntei A eles Esta é a cidade Abençoada Em que todos Vivem em apego Às escrituras Sim Esta é a cidade Abençoada Responderam E eu adicionei Que infortúnio Aconteceu Com você E o que aconteceu Com seus olhos Direito E mãos Direitas Todas as pessoas Pareciam Comovidas Vem Eu não sei O que fazer E ver Por si mesmo Me disseram Eles me levaram Para o templo Que estava No coração Da cidade E no templo Eu vi Um grande Número De mãos E olhos Todos Secos Meu Deus Perguntei Que conquistador Desumano Cometeu Essa crueldade Com você E houve Um murmúrio Entre os Habitantes Um dos Anciãos Deu um passo À frente E me disse Nós mesmos Fizemos Isso Deus Nos fez Canquista Dores Do mal Que estava Em nós E ele Me levou A um altar Enorme Todos Nos Seguiram E aquele Velho Me mostrou Uma inscrição Gravada Em cima Do altar Eu li Se o seu olho Direito Peca Rasgá-lo Para longe E longe De você Pois é Preferível Que um De seus Membros Pereça E se sua Mão Direita Pecar Cortá-la E removê-la De você Pois é Preferível Que um De seus Membros Pereça Do que Que todo O seu Corpo Ser jogado No inferno Então eu Entendi E eu Me virei Para as Pessoas Reunidas E gritei Não há Nenhum Homem Entre Vocês Nenhuma Mulher Com Dois Olhos E Duas Mãos Eles Disseram Não Não Ninguém Apenas Aqueles Que ainda São Muito Jovens Para ler As Escrituras E entender Seu Mandamento E Quando Saí Do templo Deixei Imediatamente Aquela Cidade Abençoada Pois Não era Muito Jovem E Sabia Ler As Escrituras O Deus Bom E O Deus Mal O Bom Deus E O Deus Mal Se Conheceram No Topo Da Montanha Bom Dia Irmão Disse O Bom Deus O Deus Malvado Não Respondeu A Saudação E O Bom Deus Continuou Você Está De Mal Humor Hoje Sim Disse O Deus Mal Porque Ultimamente Eles Me Confundem Com Você Eles Me Chamam Pelo Seu Nome E Me Tratam Como Se Eu Fosse Você E Isso Me Desagrada Muito Porque Você Deve Saber Que Eu Também Fui Chamado Pelo Nome Disse O Bom Deus Ouvindo Isso O Deus Mal Seguiu Seu Caminho E A Estupidez Dos Homens Foi Amaldiçoada Derrota Derrota Minha Derrota Minha Solidão E Meu Isolamento Para Mim Você É Mais Valioso Do Que Mil Triunfos E Mais Doce Para O Meu Coração Do Que Toda A Glória Munda Derrota Minha Derrota Meu Conhecimento De Mim Mesmo E Meu Desafio Você Me Ensinou Que Eu Ainda Sou Jovem E Leve E Não Para Ser Enganado Por Louros Vaidosos E Em Você Encontrei A Alegria De Estar Sozinho E A Alegria De Ser Alienado E Desprezado Derrota Minha Derrota Minha Espada Brilhante E Meu Escudo Aos Seus Olhos Eu Li Que Ser Entronizado É Ser Escravizado E Isso Para Ser Compreendido É Ser Derrubado E Isso Ser Preso É Atingir A Própria Maturidade E Como Fruto Maduro Cair E Ser Objeto De Consumo Derrota Minha Derrota Meu Companheiro Ousado Você Ouvirá Minhas Canções Meus Gritos E Silêncios E Ninguém Além De Você Vai Me Contar Sobre O Bater Das Asas Da Impetuosidade Dos Mares E Montanhas Que Queimam A Noite E Só Você Vai Escalar Minha Alma Inclinada E Rochosa Derrota Minha Derrota Minha Coragem Imortal Indomável Você E Eu Vamos Rir Junto Com A Tempestade E Juntos Cavaremos Covas Para Tudo O Que Morrer Em Nós E Nós Devemos Ficar No Sol Como Um Vai E E Seremos Perigosos louco, pois ainda está em você o desejo de encontrar sua alma gêmea, e você não se tornou lei para si mesmo. Eu sou como você, ó noite, alegre e alegre, para aquele que habita na minha sombra agora está bêbado com vinho virgem, e aquele que me segue peica com alegria. Não, não, não? Você não é como eu, ó louco, pois sua alma está envolta no véu das sete dobras, e você não carrega em sua mão o coração. Eu sou como você, o night, paciente e apaixonado, pois no meu peito estão enterrados mil amantes mortos, envoltos em mortalhas de beijos murados. Louco, você realmente acha que é como eu? Você se parece comigo? Você pode andar na tempestade como um potro selvagem, e agarrar o relâmpago como se fosse uma espada. Sim, eu não sei o que fazer. Como você, ó noite, como você, eu sou poderoso e alto, e meu trono se senta em montanhas de deuses caídos, e também antes de mim os dias desfilam para beijar a borda do meu vestido, sem ousar olhar para o meu rosto. Você acha que é como eu, você, o filho do meu coração mais sombrio? Pode pensar meus pensamentos insanas e falar minha vasta língua? Sim, eu não sei o que fazer. Somos irmãos gêmeos, o night, pois você revela o espaço, e eu revelo ao minha alma. Rostos. Eu vi um rosto com mil semblante, e um rosto que tinha apenas um semblante, como se estivesse contido em um molde imutável. Eu vi um rosto cujo brilho eu podia ver através da feiura que o cobria, e um rosto cujo brilho eu tinha que afastar, para ver como era bonito. Eu vi um rosto velho cheio de rugas do nada, e uma cara nova em que todas as coisas foram gravadas. Conheço todos os rostos, porque os vejo através da dobra que meus olhos estão tecendo, e olho para a realidade que está por trás do tecido. O prefeito de mar. Minha alma e eu fomos tomar banho no mar grande. E quando chegamos à praia, começamos a procurar um lugar solitário e escondido. Mas enquanto caminhávamos pela praia vimos um homem sentado em uma pedra cinza, pegando um punhado de sal de um saco e jogando-os no mar. Este é o pessimista, disse minha alma. Vamos sair daqui, pois não podemos nos banhar na presença do pessimista. Continuamos andando, até chegarmos a uma enseada, lá vimos, em pé sobre uma rocha branca, um homem carregando um peito de joias, do qual ele tomou açúcar para jogá-lo no mar. E este é o otimista, disse minha alma, nem ele deve ver nossos corpos nus. Continuamos andando. E em outro lugar da praia vimos um homem pegando peixes mortos pela mão, e devolvendo-os para a água. Nem podemos nos banhar na frente deste homem, disse minha alma, pois este é o filantropo. E nós fomos em nosso caminho. Então encontramos um homem que traçou o contorno de sua sombra na areia. Grandes ondas vieram e apagou o golpe, no entanto, este homem continuou uma e outra vez desenhando sua sombra. Este é o místico, disse minha alma. Vamos fugir dele. E continuamos andando, até que em outra enseada calma vimos outro homem, que recolheu espuma do mar e a derramou em um copo de alabastro. Este é o idealista, disse minha alma. De forma alguma ele deveria ver nossa nudez. E continuamos andando. De repente, ouvimos uma voz, gritando. Este é o mar, o mar vasto e poderoso. E quando nos aproximamos vimos que era um homem que virou as costas para o mar e aplicou um caracol em seu ouvido, para ouvir o murmúrio marinho. Vamos passar, disse minha alma. Este é o realista, aquele que vira as costas para tudo o que ele não pode englobar em um olhar, e está contente com um fragmento do todo. E nós passamos. E em um lugar cheio de donas de casa, entre as rochas, um homem enterrou a cabeça na areia. E eu disse a minha alma. Podemos tomar banho aqui, pois este homem não pode nos ver. não, disse minha alma. Pois este é o mais mortal de todos os homens, é o puritano. Então uma grande tristeza foi refletida em face da minha alma, e também entristeceu sua voz. Vamos sair daqui, ele disse. Pois não há lugar solitário e escondido onde possamos tomar banho. Não vou deixar este vento brincar com meu cabelo dourado, nem deixarei que este vento acarro da meu peito nu, nem esta luz descubra minha nudez sagrada. E então saímos daquele mar, para ir em busca do prefeito de mar. crucificado. Eu gostaria de ser crucificado. Eu gritei com os homens. Porque seu sangue cairia sobre nossas cabeças. Eles me responderam. E eu respondi, de que outra forma você poderia ser exaltado, mas crucificando os loucos. E eles balançaram a cabeça, e me crucificaram. E a crucificação me apadeceu. E quando eu estava entre o céu e a terra, eles levantaram a cabeça para olhar para mim. E eles foram exaltados, pois eles nunca tinham levantado a cabeça. Mas enquanto eles estavam lá, de pé, olhando para mim, um deles gritou. O que você está tentando espiar? E outro homem gritou, por que razão você se sacrifica? E um terceiro homem disse, você acha que a esse preço você vai adquirir a glória do mundo? E então um quarto homem disse, olha como ele sorri. Essa dor pode ser perdoada. E eu respondi a todos eles, dizendo, lembre-se que eu sorri. Não estou espiando nada, ou sacrificando, ou desejando glória, e não tenho que perdoar nada. Eu estava com sede e implorei para que me dissem meu sangue. Para o que pode saciar a sede de um louco, mas seu próprio sangue. Eu era mudo, e pedi-lhes para me machucarem, a terbucas. Eu era um prisioneiro em seus dias e em suas noites, e eu procurava uma porta para dias mais vastos e noites mais vastas. E agora, estou partindo, como já foram crucificados. E não pense que nós, loucos, estamos cansados de tanta crucificação. Pois devemos ser crucificados por homens cada vez maiores, entre terras mais vastas e céus mais espaçosos. O astrônomo. Na sombra do templo, meu amigo e eu vimos um cego, sentado lá, sozinho. Olha, disse meu amigo, esse é o homem mais sábio da nossa terra. Eu me separei do meu amigo e me aproximei do cego. Eu o cumprimentei. E nós conversamos. Pouco depois eu disse. Perdoe minha pergunta, desde quando você foi cego? Desde que eu nasci, foi sua resposta. E que caminho de sabedoria você segue? Eu disse então. Eu sou um astrônomo, respondeu o cego. Então ele colocou a mão no peito, e disse, sim, mas ele eu olho para todos esses sóis, e essas luas, e essas estrelas. A grande saudade. Aqui estou eu, sentado entre minha irmã, a montanha, e minha irmã, o mar. Nós três somos um em nossa solidão, e o mestre que nos une é profundo, forte e estranho. Na verdade, este amor é mais profundo que minha irmã, o mar e mais forte que minha irmã, a montanha, e mais estranha que a inusitada da minha loucura. É uns e mais é uns passaram desde o primeiro amanhecer cinza nos fez visíveis um para o outro, e embora tenhamos visto o nascimento, plenitude e morte de muitos mundos, ainda somos veementes e jovens. Somos jovens e veementes, e ainda estamos sozinhos e ninguém nos visita, e mesmo que estejamos em um abraço completo e sem obstáculos, não encontramos conforto. Bem, diga-me, que consolo pode haver para o desejo controlado e paixão inesgotável? De onde virá o Deus flamejante que dá calor à cama da minha irmã? E que torrentes vão apagar o fogo da minha irmã na montanha? E qual mulher será capaz de tomar conta do meu coração? No silêncio da noite, em sonhos, minha irmã, o mar sussurra o nome desconhecido do Deus flamejante, e minha irmã a montanha chama a distância para a fria e distante torrente de Deus. Mas não sei a quem chamar no meu sonho. Aqui estou eu sentado, entre minha irmã, a montanha, e minha irmã, o mar. Nós três somos um em nossa solidão, e o amor que nos une é verdadeiramente profundo, forte e estranho. Disse uma lâmina de grama. Ele disse um arbusto de grama para uma folha de outono. Quando você cai você faz tanto barulho, que você assusta todos os meus sonhos de inverno. Ser de berço baixo e de moradia miserável, disse a folha, indignada, ser mal-humorada e sem cantar, você não vive na região superior do ar, e você não conhece o som de cantar. Então a folha de outono caiu na terra, e adormeceu. E quando a primavera chegou, a folha acordou novamente, e se transformou em um arbusto de grama. E quando o outono chegou, e o arbusto de grama começou a dormir com o sono de inverno, as folhas de outono, balançando ao vento, estavam caindo sobre ele. Então ela disse para si mesma, com raiva, a, essas folhas de outono. Quanto barulho eles fazem! Eles assustam todos os meus sonhos de inverno. O olho Um dia o olho disse Além desses vales, vejo uma montanha envolta em véu azul de neblina. Não é lindo? O ouvido ouviu isso, e depois de ouvir atentamente por outro tempo, ele disse Mas, mas eu não tenho Onde é essa montanha? Eu não consigo ouvir Então a mão falou, e disse Em vão eu tento sentir O olho ou tocá-lo, não encontro montanhas E o nariz disse Não há montanha por aqui, eu não sinto o cheiro Então o olho virou-se para o outro lado, e os outros sentidos começaram a murmurar da estranha alucinação do óleo E eles disseram um ao outro, algo deve estar errado com o olho Os dois estudiosos Vivendo na antiga cidade de Afrocar havia dois estudiosos que cada um odiava e desprezava o conhecimento do outro, para um deles negou que os deuses existiam, e o outro era um crente Um dia os dois se conheceram no mercado, e no meio de seus apoiadores começaram a discutir sobre a existência ou não dos deuses E eles se separaram depois de horas de disputa acalorada Naquela noite, o incrédulo foi ao templo e prostrado-se diante do altar, e pediu aos deuses que o perdoassem por sua antiga ímpia É, ao mesmo tempo, o outro estudioso, aquele que defendeu a existência dos deuses, queimou todos os seus livros sagrados, pois ele havia se tornado um descrente Quando minha tristeza nasceu Quando minha tristeza nasceu, eu esbanjei mil cuidados com ela, e cuidei dela com carinho E minha tristeza cresceu como todos os seres vivos, fortes e bonitos e cheios de graças maravilhosas E minha tristeza e eu nos amávamos, e amávamos o mundo ao nosso redor Pois minha tristeza era bondosa, e a minha também era gentil quando eu estava cheio de tristeza E quando conversamos, minha tristeza e eu, nossos dias foram alados e nossas noites foram adornadas com sonhos Para a minha tristeza era eloquente, e minha língua também era eloquente com tristeza E quando minha tristeza e eu cantávamos juntos, nossos vizinhos sentavam na janela e nos ouviam Pois nossas canções eram profundas como o mar, e nossas melodias estavam imbuídas de memórias estranhas E quando caminhamos juntos, minha tristeza e eu, as pessoas olhavam para nós com olhos gentis, e sussurravam com extrema doçura E havia também aqueles que nos invejavam, pois meus e ei triste era um ser nobre, e eu estava orgulhoso da minha tristeza Mas minha tristeza morreu, como todo ser vivo, e eu fui deixado sozinho, com meus reflexos E agora, quando falo, minhas palavras soam pesadas em meus ouvidos E quando eu canto, meus vizinhos não escutam mais minhas músicas E quando ando sozinho na rua, ninguém mais olha para mim Só nos sonhos ouço vozes que dizem com simpatia, olha, lá jaz o homem cuja tristeza morreu E quando minha alegria nasceu E quando minha alegria nasceu, eu a levantei em meus braços e fui com ela para o telhado da minha casa, para gritar Venham, vizinhos Venha ver Porque hoje minha alegria nasceu, venha contemplar esse ser agradável que rea o sol Mas que grande surpresa minha porque nenhum vizinho meu veio contemplar minha alegria E todos os dias, por sete luas, eu proclamei o advento da minha alegria do telhado da minha casa Mas ninguém queria me ouvir E minha alegria e eu estávamos sozinhos, sem ninguém para vir nos visitar Então minha alegria empalideceu e ficou cansada, pois só eu gostava de sua beleza E só meus lábios beijavam seus lábios Então minha alegria morreu de solidão e isolamento E agora só me lembro da minha falecida alegria em lembrar da minha tristeza morta Mas a memória é uma folha de outono que sussurra por um momento ao vento, e então nunca mais é ouvida O mundo perfeito Deus das almas perdidas, você que está perdido entre os deuses, ouça-me Vivo entre uma raça perfeita de homens, eu, o mais imperfeito dos homens Eu, um caos humano, nebulosa de elementos confusos, vagueio entre mundos perfeitamente acabados Entre os povos que são governados por leis bem trabalhadas e que obedecem a uma ordem pura Cujos pensamentos são catalogados, cujos sonhos são ordenados, e cujas visões são inscritas e registradas Suas virtudes, ó Deus, são medidas, seus pecados são bem calculados pelo seu peso E até mesmo os inúmeros atos que acontecem no crepúsculo nebuloso do que não é pecado nem virtudes são registrados e catalogados Neste mundo, noites e dias são convenientemente divididos em estações de conduta e são regidos por padrões de precisão impecável Comendo, bebendo, dormindo, cobrindo a própria nudez, e depois ficando cansado, tudo no devido tempo Trabalhar, brincar, cantar, dançar, e depois deitar calmamente, quando o relógio dá tempo para isso Pensar nisso, sentir isso, e parar de pensar e sentir quando uma certa estrela sobe no horizonte Roubar do vizinho com um sorriso, dar presentes com um gesto engraçado, louvar com prudência, acusando cautelosamente, destruindo uma alma com uma palavra Queimando um corpo com sua respiração, e depois lavando as mãos, quando o trabalho do dia terminar Amar de acordo com a ordem estabelecida, entreter-se no melhor de si mesmo de acordo com uma certa maneira pré-fabricada Para adorar os deuses com o devido decoro, para intrigar e enganar os demônios habilmente, e depois esquecer tudo, como se a memória tivesse morrido Imagine com um certo motivo, projeto com consideração, ser feliz docemente, sofrer com nobreza, e então, esvaziar o copo, para que amanhã possamos preenchê-lo novamente Todas essas coisas, ó Deus, são concebidas com visão pré-eclear, nasceram com um propósito firme, são mantidas com cuidado e precisão São governadas de acordo com as regras e razão, e depois são mortas e enterradas de acordo com o método prescrito E mesmo suas tumbas silenciosas que estão dentro da alma humana, cada a si tem sua marca e seu número É um mundo perfeito, de maravilhas, o fruto mais maduro do jardim de Deus, o pensamento norteador do universo Mas diga-me, ó Deus, porque eu tenho que estar lá, eu, semente de paixão insatisfeita, tempestade louca que não vai atrás do leste ou do oeste Fragmento atordoado de um planeta que pereceu nas chamas Porque estou aqui, ó Deus De almas perdidas Diga-me, ó Deus, que você está perdido entre os outros deuses